Olá amigos, sou Renata Garcia de Pouso Novo e vou tocar a música O Roubo da Gaita Velha de José Mendes Perdi minha gaita velha, nunca mais eu pude achar Hoje se eu faço um apelo, a quem minha gaita encontrar Hoje se eu faço um apelo, a quem minha gaita encontrar Devolvo minha gaita velha, me façam esse favor E muda as minhas ideias na função de cantador E muda as minhas ideias na função de cantador Para que fiquem sabendo o jeito da gaita velha Tinha som de aveira-mestra, trabalhando nas palmeias Tinha som de aveira-mestra, trabalhando nas palmeias Tinha dezenove teclas, oito baixos de rodão Um torno e ter redolado, para diminuir a sombrão Um torno e ter redolado, para diminuir a sombrão Jorava de uma maneira, como só ela chorava Se a moça fosse solteira, por Deus que me namorava Se a moça fosse solteira, por Deus que me namorava Quando eu puxava ela tola, media ao meio da sala Mostrando furos e rombos e alguns buracos de palma Mostrando furos e rombos e alguns buracos de palma Até que uma da gaita velha nem precisava falir Sentia cheiro de branco, já começava a se abrir Sentia cheiro de branco, já começava a se abrir A歓ira-me-sor, já começava a se abrir Sentia que escoi no comércio, lá na canxada soteia Sentia cheiro nas carreiras, com a roupa é minha gaita velha Sentia cheiro nas carreiras, com a roupa é minha gaita velha Por isso venho tocando só nesta gaita emprestada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha que há muito me foi roubada